O que é isto, meu? Eu avisei-te, meu. Eu avisei-te para tu não me falares mal do Tesla. Porque isto faz-te assim. O que é isto, meu? Até ficas sem fome. Até falas assim fininho. Ah, então, Gil. O que é isto, meu? Então, não falavas de coisa. Fala lá agora. F***. E pois é que não se ouve... Isto é engraçado. Este banco não vai durar. Este não vai durar. Os gajos devem ter feito aí o reforço daqueles mesmo... antes da chuva. Estão a ver com quem estou a andar aqui com o nosso amigo Gil, já conhecido do canal. Olha, olha, olha. Está mais madrinho, já está mais madrinho. Um bocadinho, um bocadinho. Isto eu vim pescá-lo a casa. Fiz questão de vir buscar o homem a casa. Porquê? Porque para já nunca tinhas andado no Elenic. Não. E é daqueles gajos que é cético. Dizes que isto não pode fazer o que dizem que faz. Não pode andar o que dizem que anda. Não acredito. Não acreditas. Está bem. Prontos. Mas, pronto. Estás... É assim, sei. Uma pessoa já viu, não é? Mas, é pá. É... Custa-te-te a querer. Calma. Olha, primeiro, a tua reação em termos de andar num carro sem ruído. Fogo sem ruído, meu. Tipo, começamos a andar. Até mas já estamos a andar, não houve. Tipo, nada. E o que é que tu achas que isto vai andar? Bem? Mal? Qual é a tua... Não. Uma pessoa tem a noção que isto... Ai... Então... Foda-se... Não diga-se as neiras que eu tenho que pôr pis. Isto vai é o que eu digo. Este é o vídeo em que eu vou pôr mais pis. Ai... O que é isto, meu? Eu avisei-te, meu. Eu avisei-te para tu não me falares mal do Tesla. Porque isto faz-te assim. Ai... chama-me um cu. Até ficas sem fo... Até falas assim fininho... Ah, então, Gil... Então... O que é isto, meu amor? Então... Não falavas coisa. Fala lá agora. Ai, isto encosta é mesmo. Continuas a achar que o na sei que verga isto, o na sei que anda mais porque tem bilha... Zé, traz as tuas bilhas todas, virás ao contrário... E quero ver ele fazer isto. Ai, Zé, mas é que isto me dá mesmo... Ele já está um bocado dores, meu. Abra a janela, filho. Abra um bocadinho a janela. Não quero que te falte nada. F***. E pois é que não se ouve... Isto é engraçado, mas... Este banco não vai durar. Este não vai durar. Os gajos devem ter feito aí um reforço daqueles mesmo bons... E não soube nada, estás a ver? Só soube aqui o ventilador. Vamos a rebaixá-lo do carro. Rebaixá-lo um bocadinho, pronto. Já está mais baixinho, já está... Já está a virar de parar... Ai, mas o que é isto que eu ainda não... É que isto tem que... Tu, tipo, não... Não o que é? Não, 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 não... Não, 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 não... O que é, pá? Isto não... Sei lá... Não... Esquisito mesmo. Estás impressionado? É muito... Gostaste da capacidade de ultrapassagem desta viatura? Não consegues falar. O que é que se passa contigo? Tu estavas ali... Rang, rang, e não pode... Rang, rang... Rang, rang, e não pode... Alguma vez... Isto não sei... E agora, de repente... Ficas sem pil... Isto é bem impressionante... Ficaste sempre sem pil... E digo-te mais... Queres ver uma coisa? Digo-te mais... E agora, para te calar mesmo a sério... Vamos fazer assim... Eu não me apeteço conduzir... Não me apeteço conduzir... Agora não me apeteço conduzir... Não me apeteço... E agora? Sou obrigado a conduzir... Não quero... E ele faz estudo sozinho? Claro que faz... Estudamos no futuro... E o futuro é isto... E curva e tudo... Tudo... E não pode ser 50... Não... Porque ele lê os sinais de trânsito... O sinal dizia 50... Ele vai a 50... Um carro meteu-se no cruzamento... E ele... Trevou... Viste? Espetáculo... É... 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 É porque... A cena... Por muita potência que tu andes num carro... Tem tipo... A subir... Isto não... Isto não... Isto não... Isto não... Não sentes o binário a subir... Estás a ver isto... Carregas tens o binário... Carregas tens o binário... Calou... Olha aqui o carro atrás de mim... A indicar o carro que está... Que está atrás... Está a baixar... Estou a baixar o carro... Baixaste o carro? Sim... E não se ouve nada, meu... E o velho esquisito isto... Sim... Agora estamos aqui a paradinhos... Nosso... Trânsito... Não vimos nada... Isto... Quando me gaste... Condor de Carol... É mesmo... Hã? Para a ressaca? Eia... Mas o que é isto... 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 Estou entusias... Mas... Nunca andaste em nada assim... Nada... E sem barulho... E sem barulho... Nunca andaste em nada assim, companheiro... É... É... Esquisito... Nem... Nem dá para... 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 Estar a dizer... Isto é assim... É... 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 Até me dói a barriga, meu... Seca... Até dói a barriga... Não tente nem a barriga... É... Eu vou-te a dizer... O carro que me mais impressionou... A arrancar parado... Foi o A45... Sim... E... E... Mas é metade disto... É... É que... É... Não... É esquece... É esquece... Ai... Merda... Tu vais aqui atrás de um carro... Queres ultrapassar? É só acelerar... Rápido... 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 Muito rápido... Muito rápido... É que dá... 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 Dá aquela... Aquela cena... Despeis que estás no carrossel... F... Bem... Ficaste fã? F... Podes despedir aí das pessoas que tu nem conseguiste falar com ninguém... Quase... Não conseguiste falar com ninguém... Isto... Isto... Que foda... Eu estou farto de estar acabeçadas aqui... Não vem... Vá... Então... Adeus malta... Não pessoal... Fiquem bem... Isto é qualquer coisa... Vocês... Em todos os gachos que andaram aqui comigo... Ficaram sem palavras... Não conseguimos ter aqui... Muita... Muito diálogo... Muito diálogo... Porque... Porque eles calam-se logo... Eles calam-se logo... Vêm todos cheios da... Pá 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 atmosfú... Papá... Não... Quando chega a hora da verdade... Quando chega a hora da verdade... Pianinho... Pianinho... Não... Isto é qualquer coisa... Ai ai... Isto está a fazer o que? Dá para evitar... Oh... Isto faz a visa... Quando vais mais rápido... Vives a torta para travar... Calcula a velocidade... Estás perto do obstáculo e avisa-te e tal, essas coisas todas. Bem, fiquem bem. Carrapilhas, meu. Olha aqui, até estar o carro e a moto. Olha ali. O carro e a moto. É o futuro companheiro. Bem-vindo ao futuro. E aí, isto é mesmo o futuro. Bem-vindo ao futuro. E agora chegou um carro atrás de mim. Se a gente quiser confirmar o carro é, o que é o carro é? Se eu tiver a tirar macacos do nariz, a gente vê. Em vez da matricula ou tudo. Olha aqui, vamos aproximar-me do carro. Olha aqui a distância que está. Diz-te tudo companheiro. Não falha nada. Até com este carro não bates, meu. Bem, ficaram até o fim para ver o arranque. E aí, até me dói a barriga, meu. E tu és, mas é maluco, meu. O arranque final. Até me dói a barriga, meu. Não vomites, Gil. Tu não sejas um passageiro do Aço que vai vomitar neste carro, né? E aí, até me dói a barriga, meu. Até vai. Até... E aí, isso quando quiser escalar alguém, medes-o aqui e aceleras. F***-se, meu. Não, isto é uma grandagia, meu. É de longe o melhor que já andaste, não é? Pô, sim. Sem dúvida. E aí, está quieto, meu. Hã? Olha aí. Este ovo aqui vai estragar, meu. Forroqueceria, meu. O que é isto? Rápido, pessoal. Gás! Gás! Pessoal, este é mesmo fulido, meu. O que é isto, meu? E não se ouve nada, meu. O que é, de verdade, isto fica logo um... Esquece, não me esquece. E aí, isto ficas mal disposto. Eu que eu fico, isto é muito agressivo. É que ficas mal disposto, não ouve barulhos, não ouve nada. Olha, veja, eu nunca trave neste carro. Estou a desacelerar, eu. A aprender. Isto aqui é brutal. E isto vai ser sempre assim, até... É, sempre assim. E a velocidade? É problemática. Ah, epá, mas isto é um apartamento daqui dentro. Olha, apanha um cinto, não, se não isto apita por todos os lados. Ai, eu pensava que ele até me apunhou assim de sozinho. Olha, também nunca andaste num carro elétrico? Achas? Nem no outro modelo? Não, 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 não. Então não estás acostumada com isto silêncio? Nada mesmo. Nada? Parece que ele até ainda está a andar, a nível de barulho, de motorização, não se ouve nada. Não sei lá. Se este os vizinhos têm piscina? Focke. Isto sim, isto é mesmo madeira. É tipo folha, não é? Ai, nossa senhora. Parece o teu móvel da sala. Olha lá, até morava aqui eu. Compramos uma casa. Isso era o teu sonho. Era o dominante do carro. Uma casa que anda. Olha, mesmo. Éramos como o caracol. E aí, o que é que tu achas que este carro anda? Anda, achas que como é que é? Achas que anda muito, anda pouco por ser elétrico. Qual é a tua ideia? Tua ideia? Não, inicialmente eu acho que toda a gente deve ter a ideia que o elétrico não... Não, o que é que dizias? Pois, não ia responder tão rápido, mas não. Mas é o contrário. É mesmo, é o contrário. A gente até fica colados ao banco. Ai, 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 ai. Não, que eu não vou gritar. Eu prometi que não ia gritar. Prometi que não ia gritar. Estou-me a comportar muito bem. Então, não estavas à espera disto? Não, não, não. Não tem nada a ver. O teu homem nunca te levou a andar em nada parecido. Não, não, não. Rapaz, Gil, só levas para a mulher andar em charutos. Só, só, só. Não tem nada a ver. Ah, podes crer que tem. Ai, nossa senhora. Ai, nossa senhora. Ai, nossa senhora. É que esta merda responde boi, meu. Tu metes o pé e isto arranca louco. Isto vai a andar e arranca. Até não é. Fosga-se. Não, não o sentes mais porque isto até tem um bom conforto aqui. Se fosse noutro já tinha aí... Já tinhas sentado o banco de trás. Certeza, já devia ter a nuca lá atrás na mala. Mas não estavas à espera isto, não? Não, não, não tem nada a ver. Fogo, grande a conforto. Grande a conforto mesmo. Mas poramos no semáforo. Não se ouve os periquitos. Nada, não se ouve nada. Olha, ouvemos a scooter. Já. É que não ouves barulhinhos nenhum, não ouves ruídos, nada, nada, nada. Só ouves o barulho exterior mesmo. Só. Só mesmo. Isto já puseram o tapete novo aqui. Já, já ia há dias e isto estava aqui muito a mal. Vinha de ser bonito, fazias isso e ficava... Não tem nada a ver. Isso. Isto faz tudo. Isto anda bem, estrava logo bem, responde tudo e mais alguma coisa. Faz tudo e um par de botas. Olha, e assim, o que é que achas disto? Isto é o quê? Ele anda sozinho. É tipo... Não, ele não está aqui. Ah, é bom. Agora o carro desou-se, ele agora segue a viagem dele. Estava a andar para o carro virar. Tudo sozinho. E não vai ser... Tipo que é piloto. É autopilot. Ah, é autopilot. Autopilot. Mas isto ainda não é daqueles que também estaciona sozinho. Faz tudo. Também faz? Tudo. Faz tudo. Isto é um apartamento móvel. Olha, isto é que era bom para mim. Eu às vezes sou uma gandanaba a cois, a estacionar os carros. Isto assim era do melhor. O gajo faz logo as medições, enfia-se lá dentro. Ah, pois. É um espetáculo. E se agora desativaste-os, por isso é que fez um plen-plen. Agora já estou eu a conduzir. Agora já estou eu a mandar. Por favor, e este lasma-zorro aqui também, isto também é qualquer coisa. Parece a tua visão do corte. Possa. Não vou ter exatamente a tua visão do corte. Não, mas não exageremos. Está aí virado ao contrário. Não, mas não exageremos. Ai, 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 ai. Fosga, isto responde logo na hora. Estão-lhes a brincar hoje? Ai, 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 ai. Isto é porque estavas muito perto do outro, não é? Isso é que o gajo faz... Porque ele faz um cálculo. Estás a ver? Imagina. Ele calcula a velocidade que aquele carro está e a que eu vou e a que eu me estou a aproximar. Claro. Tipo, e ele avisa-te. Estás a ver? Tipo, olha aí que... Sim, está... Ele está muito devagar, pouco tu já vai. E aí